Eu vou ter que escolher entre Belona e Danza Buro, velho. Esqueci desse boneco. Ah, mano, que alastro! Eu falei que ia jogar de baque com o giro e o desgraçado baniu, velho. Só por causa... Ah, aí é sacanagem, mano. Aí não. Eu falei que ia de baque e o cara baniu baque. Olha lá. Cadê? Ué, eu fechei? Valeu, Bira. Vamos ver aqui. Ó, ia fazer agora. Porra, mano. Ah, aqui eu já fiz também. Aqui tá feito. Ah, eu baquei com o giro. Eu não quero mais nada também. Foi feito hoje. E eu fiz no mesmo dia. Vou esperar você pegar seu pick, fi. Vou esperar você pegar seu pick. Já que você tá esperando aí. Ah, eu vou te esperar. Eu lhe espero. Sem problemas. Tá. Eu vou fazer... Tor... Tor... Tor crítico? Puta merda. Que bagulho chato. Vou bater dois do Tor que ela dá em bônus de dano. Olha o tamanho da marreta, fi. É a marreta de bater bife ainda. Olha. Toma. Vou bater um exemplo da guerra. Tá bom. Aiplayer. Vou matar quem sabe. Tem duas, três, três. Tem duas, três. Tem duas, três. Trata de baterain. Tem três e quatro. Tem duas. Tem um dos danos. De verdade, não deveria existir Ei, Rolf ZBR Bom, meu querido Eu não quero faltar com ela no early game Porque se ela dar B, ela chega antes de mim na linha Então eu vou ficar bem aqui parado, esperando Quando eu der uns 10 segundos, eu saio daqui Não vale a pena trocar com uma jingue no early game Não porque ela ser forte Porque era a volta Agora eu vou sair Maldito homem que acredita no homem Maldito homem Talvez ele não dê, oxe Talvez ele só bane o boneco mesmo Acho que é bom que eu posso fazer isso, né? Ficar imune ao furar Por adobe dela Pô, eu não adoro É muito divertido de jogar, véi Adoro Pô, tô ruim de martelo, véi Merda Se o Mardito tivesse pegado, só a Ida teria matado a taranha morta ali naquela fight Por favor, não Para Maldito homem que confia no homem Não, tem que falar assim Maldito homem que confia no homem Tem que falar com a voz do Carilhane Tá, tá fazendo um Todd Crítico Qualquer build Transcendence Brash Plate Hydra E Crítico Né? Uma boa build assim, né? Não tem que falar com a voz do Carilhane Não tem que falar com a voz do Carilhane Só uma vez, rapaziada Só uma vez, só uma vez Tá muito, meu martelo tá broxado hoje, guys É isso O martelo tá broxa Se fosse eu de ontem Esse martelo teria pegado nela e matado ela Mas hoje tá cansado Espectra? Ah, espectra não O DC tem Estou cansado, ref Nem sei por que eu tô pando esse martelo do caralho Desculpa Calma, não precisa ficar tão bravo Sai Eita O dash dela travou Que engraçado foi isso Pra mim Pra ele não Toda chuva Calma Calma Daqui a pouco a gente volta ao normal Daqui a pouco a gente vai voltar ao normal Corta o jingoio de blink? É uma modinha que os gringos inventaram É que ela blinca, dá dois bastos no irmão O irmão morre E ela vai E vaza Vazinho Por causa que ela vai jingoio Todo torto, tô muito ruim, mano Com o torzinho Que isso Errei a ult Errei a parede Errei o martelo Só não errei a 3 Não tem como errar a 3, né? Essa porra Caralho Respira Bebe uma água Novo homem Um novo homem Chegou até nós Esse pau hoje Pode ser um pau hoje O Caio Um novo homem Um novo homem Um novo homem Um novo homem Eu estou muito curioso para ver o Thor nos Mate 2. Nossa, imagina um Thor bem feito, bonitão nos Mate 2. Mas para mim o Thor não tem que mexer no kit dele não, o kit dele é praticamente perfeito. Mas porra de aparência, tá ligado, o bug já é feio com força. Errei meu teleporte. Falando que seja bonito, não vai ser legal assim o Thor, cara. Faz um Thor parrudão. Agora acertei. Agora eu não acertei. Porque a Afro tomou o que não tinha licença da boneca. A Afro hoje em dia é um cocôzinho. Faz ela beijar várias pessoas ao mesmo tempo, que se foda. Hum, isso aqui dói, tá? Isso aqui machuca meu Puput. A parede. A parede. Agora você que será? Fui um detalhe. Fui. Fui. Isso aqui. Eu peguei. Não. Eu peguei. Eu peguei. Pega o pato por ser ousado Vai, pega, enfia no seu cu essa porra aí, vai Acho que ela ganhou o blue essa porra Opa, caralho, desgraceido Mas ela tá aqui ainda? E aí, amiguinho Ah Qual é o máximo de empregado era de 710 ou 860? A 160 só vale a pena se você não tiver o Gold Pack no Smite 1 Aí libera No Smite 1 Ah, e o Smite 2? Não, Smite 1 Ouviu o que eu tô falando? Smite 1 Ouviu? Tá ouvindo? Smite 1 E a Hell in Smash 2 Tem que ser bonita, velho Não bonita, tem que ser bem feita Porque a Hell in Smash 1 Hummm Ela é estranha, né? Uma etapa que tá de biquíni praticamente Fuck, fuck, fuck me E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nenhum crítico Nenhum Nenhum crítico Crita Ah, bom Cara, eu dei um cubo fofo inteiro nela Seis básicos E só um deu crítico Que merda é essa? Se é o cara, ele dá De cinco básicos, sete dá crítico Não tem dano Caralho, velho De Farms De Farms Não é 20 chances só? É 20 chances Pensa, se eu tenho 20 chances Teoricamente falando Em 5 bastos 1 tem que ser crítico Teoricamente falando Tá ligado? Mas no mundo dos rabudos eles fazem esse crítico toda hora 50% Aí eu faço isso daqui Eu vou ganhar mais 12,5 Tinha que ter mais opções de crítico, né? Esse só tem 4 E pra DC tem outro ainda, né? Pelo menos Eu não acho que eu sei É, eu vou ganhar aqui É, eu vou ganhar aqui Eu comemo Vamos lá. Não alcanço, não alcanço não, tem muito longe. Tem muito longe, não é burro pra caralho? Tem muito... muito cedo. Por que você está em mim? Por que você está em mim? Eu nem gostei não. Ah, eu estou com essa bosta aqui. Agora entendi, agora as peças se encaixaram. Não estou batendo nela, o meu brinquedinho está fazendo o titã ficar com mim. Ah, como que ela tinha isso aí já? Que bosta, foi desativado por nada dela. Não sou tão louco assim, né? Olha, olha, olha que eu sou louco sim. Olha, olha que eu sou louco. Olha, olha que eu sou louco. Olha, olha que eu sou louco. Não tem um ácido, né? Agora vai, eu como fofo. F***. Ah, vai dar oito em ter faz demanês? Eu ia tomar um double tap porque ia machucar ela Ai, 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 ai! Tá doando aí, tá doando aí! Ai minha avó aí da! O estante está apanhando. Ai, eu vou ser ousada, eu vou ser ousada, eu vou ser ousada. Ela vai me ouvir! Ela não ouviu Nice, porra, ela não ouviu Ai, caralho Digi Saiu, Thor crítico Ela é cheia de espada Espada pra lá Não, trident pra lá e espada pra lá Espada pra lá e espada pra lá Digi